A gente pode ver, a gente pode ver aqui a nossa querida jornalista Samanta Cavalcante com o seu cabelo de táxi de Buenos Aires, metade preto e metade amarelo, boicotando tudo quanto é artista que ela encontrou pela frente, estabelecimento e marca. Açaí, Lázaro Ramos, Regina Cazé. É, daqui a pouco a Samanta Cavalcante vai ter que plantar e colher o próprio alimento porque não vai ter lugar pra ela comprar mais nada, cara. Tá rolando uma onda de boicote a artistas que seriam supostamente de esquerda ou que votaram no Lula. Isso aí tá rolando. Então, sobrou pra quem? Luísa Sonsa, sobrou para Pablo Vittar, Lázaro Ramos, Regina Cazé, Angélica. Vamos começar com a Angélica? Começar com a Angélica? Vamos. Começar com a Angélica, mulher de Luciano Huck, nova comunista no pedaço, boicotar Angélica, Samanta Cavalcante e o seu cabelo de táxi de Buenos Aires. Se sabe, tava morrendo de vontade de boicotar a lulista Angélica. Chega, o Brasil é melhor que isso, muito melhor. Domingo eu vou votar no Lula. Vou votar 13 por um Brasil mais humano, mais acolhedor, mais justo, mais igualitário e mais diverso. A cosplay da Xuxa e a lulista dona da pinta mais famosa... Que porra que tá escrita nessa tatuagem horrorosa dos escondos aí, Aldeus? Uma empresa, CIMED. CIMED é a quarta maior indústria farmacêutica do Brasil. E eles vendem de tudo. Perfume íntimo da Anitta é produzido por eles. O remédio genérico da caixinha amarela é deles. Até o famoso Carmé de Fini é deles. Pra registrar, eu não uso mais. Vendem também a vitamina Lavitan, que tem como embaixadores Angélica e Luciano Huck. O remédio bom pra esses lacradores lulistas é sentir os efeitos colaterais do boicote. Não arrede o pé. Mostre quem manda. Compartilha esse vídeo. Eles sempre vão ganhar se você não compartilhar. CIMED, CIMED, eu duvido. Eu duvido que vai chegar lá na farmácia. O CIMED é o mais barato que ela vai encontrar. Eu falo, não, esse eu não levo. Esse eu não levo porque a Angélica faz propaganda. Não levo. Me vê o mais caro aí. Me vê o remédio mais caro que você tiver, porque eu quero boicotar a CIMED. E o farmacêutico não entendendo absolutamente nada. Porque isso só existe. Essa discussão só existe no mundinho Samanta Cavalcante. Lá no Twitter dela, no Telegram dela. No mundo normal, ninguém tá falando essas porra. Mas vamos ver, porque é engraçado, né? A tentativa de boicotar não tem nada pra fazer mais na vida. Aí o que a gente vai fazer? Vamos boicotar a Pabllo Vittar, a Angélica. E vamos fazer vídeo aqui em cima das marcas que patrocinam eles. Cervejinha. Calma. Eu não tô falando de quem gosta de... Pra tomar uma cervejinha. Tô falando pra você que toma cerveja Amistel. Sabe quem essa cerveja tá patrocinando? Eu não acredito que ela vive disso. Isso é o Amistelzinho aqui, veio te ajudar. Você lembra quem Pabllo Vittar apoiou? Hoje eu, Pabllo Vittar. Tenho orgulho de estar aqui fazendo parte da posse do meu presidente. Amistel é do Grupo Heineken. Mas não é a única bebida que patrocina a bonitinha de corpo, não. O Vodka Absolute também está patrocinando um show de Pabllo. Já sabe, né? Aê, tá de boas, bicho. Vai parar de beber, entendeu? Vai dar um corte no alto. O contato tá certinho. Tá certinho aí. Pessoal só tem a ganhar. Para de beber Absolute, Amistel. Não tem problema nenhum, cara. Começa a ser mais saudável, né? Tomar água. Para de tomar remédio, é. Você não precisa nem comprar o remédio da CIMED depois. Tá vendo? Só tem a ganhar. Vai poupar. Se for dirigir, não beba. E se for beber, não beba nada que patrocine Pabllo Vittar. Essas empresas merecem sentir a ressaca do boicote. Boicote sem moderação. E compartilha esse vídeo. Vai ter que plantar a própria alfafa daqui a pouco. Ai, deve estar. Essas marcas devem estar preocupadíssimas. Estão agora num momento de crise, né? Então, devem ter contratado novos funcionários para gerir a crise, né? Que acontece em grandes empresas. Você contrata antigamente jornalistas. Hoje, não sei se esse tipo de ser humano existe ainda. O jornalista. Existe Samanta. Samanta Cavalcão. Ah, é verdade. E Oswaldo Eustáquio também. Oswaldo Eustáquio, é. Oswaldo Eustáquio. Masaru Ramos. Masaru Ramos também, ó. Ah, não. Eu não sabia que bolsonarista assistia filme, Helder. Não assiste. Não assiste até muito. Ah, só assistiu aquele filme lá, das crianças. Ah, sim. Sim. Não, mas então. Legal que tem uns comentários, né? É. Eu só gostava de filme brasileiro antigo. Tipo, Alto da Compadecida. Que não tinha politicagem e lacração. Assiste de novo. Mas você assistiu de olho fechado, né? Tem Jesus Negão. Tem a galera ali. Tem perdão. Perdão a crimes. Porque foi considerado o crime necessário de ser feito. Pela condição e pelo contexto. Assiste de novo. É a dica que eu dou. Pra quem acha que Alto da Compadecida não tem lacração. De acordo com a Ariano Suassuna. No Alto da Compadecida, racismo é até crime. Então, na próxima vez, abre o olho. Pra assistir o filme. Talvez vocês entendam a mensagem. Vamos ver a Rosicraia aqui falando. Porque a gente não iria boicotar o Lázaro Ramos. O filme O Pai O 2 estreia nos cinemas do dia 15 de novembro. E a campanha de marketing é Fique em casa. Eles não precisam de você. Eles têm a Ruanê. E vamos aos motivos do O Porquê Boicotar Lázaro Ramos. Fica até o final desse vídeo. Porque o último motivo é o mais importante. Primeiro, Lázaro é um ator ruim. E não é porque ele é um ator, não. Wagner. Assumei, né? Você tá na academia? Você é votante da academia do Oscar agora. É Isabela Boscovi. Nova Isabela Boscovi. Lázaro Ramos é um ator ruim. Pô, galera, assim... A gente pode não gostar da pessoa pela posição política dela. Mas mentir também já é demais, né? Que nem a gente sempre fala. Pô, dentro do rock dos anos 80, o Lobão era um cara interessante. Tinha talento. Não vamos mentir. Não vamos mentir. Tinha. De fato, tinha. Não vai mentir. Agora, o Lázaro Ramos é ruim como ator. Bom é quem, Caio Castro? Bom é quem? Regina Duarte. É. Artur Aguiar. Marcos Pouche e Lucy Craig. Bom é o Kaique Brito. Vamos ver aqui. Também. Mas a gente não pode dizer que ele não é um bom ator. E olha que ele tira foto com o boné do MST e tudo mais. Mas esse aí é o Lázaro Ramos. Porra, porra. Ficou branco, porra. Ficou branco do nada. Esse aqui é o Wagner Mons, porra. Não consegue nem pôr a foto do ator certo. O que é esse? E quando esse aí é o Lázaro Ramos, porra? Bom é o Felipe Pouche, né? O Beto trouxe a melhor... O Hélder, peraí. Oi. A melhor definição aqui, ó. Ela é o Sleeping Giant da direita. É o Sleeping Giant da direita. Sozinha. É lulista também, mas a gente não pode dizer que ele não é um bom ator. E olha que ele tira foto com o boné do MST e tudo mais. Ah, tá. Ela citou o Wagner Mons. Ah, ela citou. Tá bom. Como é o 2, esse aqui é bom. O filme O Pai O 2 vai contar com a participação de Margarete Menezes. Exatamente. A ministra da cultura. Amigo, é melhor do que ter dinheiro. Mas ter uma amiga que ajeita o dinheiro é melhor ainda. Número 3. O Lázaro Ramos teve a língua comida pelo gato. Ele ainda não disse nada sobre a crise da segurança pública do estado da Bahia. Ô Pai, ó. Você não vai rodar baiana, não? 4. Ele é casado com a Thaís Araújo. Pense num casal lulista. A pior é linda do Anuel Carlos, casada com o Foguinho. Só podia gerar o casal lacração. Se você chegou até aqui, você vai saber agora o principal motivo. Por que devemos boicotar o Lázaro Ramos? Tenha consciência e faça uma escolha diferente, né? Porque a última eleição tinham 11 ou 13 candidatos. E o Brasil escolheu isso. E o Brasil experimentou um gosto muito amargo ao longo desses três anos, né? Um gosto perverso. E eu tô ansioso pra conseguir ter esperança. Eu não sei se eu tenho esperança. Eles acham que podem tudo. Vamos mostrar que não. Compartilha esse vídeo. É isso que eu acredito. Eu quero mostrar o último. Boicote ao açaí. Porra, bicho. O açaí é bom, mas o açaí engorda, cara. Eu, numa época, tava comendo muito. Não, 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 não. Eu tava. Eu tava comendo muito. Não, não. Mercado. 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 Ah! O mercado açaí. É. O mercado aí. Mas aí tem uma tia que entendeu como você também. Tem uma tia logo embaixo aqui, ó. Porra, açaí é bom demais, só que é calórico pra cacete, cara. Eu que tô no meu regime aqui, tô tentando, mas... Não. Bati os 90. Supermercado. Supermercado aqui, ó. Tem a Medeiros, vixe. Vamos juntos deixar de comprar açaí. Bom, eu não gosto de açaí, mas os meus netos amam. Não é que ninguém deu igual você. Mas não, é pra o pessoal boicotar o mercado açaí. Já não compra genérico barato da CIMED e agora ainda vai comprar tudo no Pão de Açúcar. O pessoal tudo indo na falência por conta da Samanta Cavalcante. Ela que quando não tá esquentando um programa ruim, tá fazendo uma novela ruim. Ela que enaltece a pobreza, mas mora em bairro de Rio. Quem? Regina Cazé. Pátria, apresentadora e Lulista Regina Cazé. Regina está interpretando uma vilã. E olha o que ela disse sobre a sua personagem. É uma vilã rica e má e votaria em Bolsonaro. Para bom entendedor, meia palavra basta. Regina Cazé chamou os bolsonaristas de pessoas ruins. A Regina é um dos supermercados açaí. E eles são enormes. 281 lojas espalhadas por todo o país. Mas eu acredito que somos maiores. Vamos provar dizendo não. A Regina Cazé e ao açaí. A Regina é mais uma celebridade que vive descolada da realidade. Vivendo com caras perrengues, chiques e sem conhecer os problemas do nosso país. Não nos representem, precisamos fazer ela aterrissar. Horas ela volta, não sei. Mas o boicote já chegou, seu açaí. Diga não a Regina Cazé. Diga não ao açaí. Vamos mostrar que os verdadeiros vilões são os lacradores da iguala dela. É Samanta Cavalcante versus lacradores. Eu queria saber como é que o Checo vai ser... Eu queria saber como é que o nosso canal... Ah, o nosso canal é pequeno, né? Eu queria o boicote dela para a gente espalhar aí, para a gente chegar no milhão. Não, não, não. Não contrate VPN do Surfshark. Porque eles patrocinam os lacradores da Galância. Eu acho que a Samanta, ela descobriu que a cabeleireira dela é petista. E agora ela fez boicote não indo retocar as raízes desde então. Faz seis meses que ela descobriu isso aí. Que a cabeleireira fez o hélio, ela não vai mais retocar. Ou deve ter descoberto que Coleston deve ter patrocinado um artista que votou no Lula. Ela também está fazendo boicote à tintura de cabelo. E aí E aí